Terça-feira é dia de futebol. Vamos discutir as atualizações esportivas e novidades do futebol. Tivemos a primeira rodada do Brasileirão 2024 neste último final de semana e muitas emoções e polêmicas já ocorreram. Segue um resumão das partidas. No sábado, dia 3 de abril de 2024, o Internacional venceu o Bahia por 2x1. O Criciúma empatou com o Juventude em 1x0. O Fluminense empatou com o Bragantino em 2x2 e o São Paulo perdeu para o Fortaleza por 2x1. Já no domingo, dia 14 de abril de 2024, o Vasco venceu o Grêmio por 2x1. O Corinthians ficou no empate com o Atlético Mineiro em 0x0. O Atlético Paranaense goleou o Cuiabá por 4x0. O Atlético Goianiense perdeu para o Flamengo por 2x1. O Cruzeiro venceu o Botafogo por 3x2 e o Vitória perdeu para o Palmeiras por 1x0. No final de semana, também houve um jogo entre Flamengo e Vasco no Oriente Médio, no qual o Mateusão, ex-jogador do Flamengo, conquistou o título da Super Chilled contra o Filipe Coutinho, ex-jogador do Vasco. O Shabab Al-Ali, time dos Emirados Árabes Unidos, venceu o Algo do Haile do Catar por 2x1, garantido o troféu. Coutinho marcou primeiro, mas o Shabab virou o jogo empatando com o Milivo Teviti aos 10 minutos e marcando o gol da vitória aos 48 com Igor Jesus, que está se transferindo para o Botafogo. O Mallorca condenou um gesto racista de um torcedor no estádio Son Moix durante um jogo contra o Real Madrid. O clube está colaborando com a Polícia Nacional para identificar o responsável e ativou o protocolo contra a violência no futebol. O torcedor flagrado é menor de idade e também houve um incidente com uma garrafa de água na mesma área da arquibancada. O futebol espanhol tem enfrentado vários casos de racismo, com o Vinícius Júnior sendo uma vítima recorrente. Pessoalmente, fico bastante feliz, pois é positivo ver que o clube parece ter identificado e agido sobre o ocorrido sem necessidade de jogador nenhum recorrer às redes sociais. É um grande passo. O Bayern Leverkusen, sob o comando do técnico Xabi Alonso, conquistou pela primeira vez o título da Bundesliga, tornando-se uma sensação no futebol europeu nesta temporada. O clube apostou no jovem treinador espanhol para desenvolver um novo estilo de jogo e liderar um projeto de reformulação após terminar apenas em sexto na temporada anterior. O sucesso da campanha histórica pode ser atribuído a cinco fatores essenciais, montagem do elenco, tática, equilíbrio, desempenho em casa e as referências de Xabi Alonso, que já teve experiência trabalhando com grandes nomes de futebol, como Pepe Guardiola e José Mourinho. Agora falando do seu rival, o Bayern de Munique, depois da saída confirmada de Thomas Tuchon no final da temporada, o clube considera Zinedine Zidane como uma opção para assumir o comando da equipe. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube entrou em contato com o empresário do francês para avaliar seu interesse em trabalhar na Alemanha. Zidane, que não treina nenhuma equipe desde que deixou o Real Madrid em 2021, expressou recentemente seu desejo de retornar ao trabalho em breve. É isso por hoje, pessoal. Se gostou das atualizações sobre futebol, não se esqueça que eu tenho um canal no YouTube. Passa lá, deixa aquele like e inscreva-se para não perder nenhum lance na próxima terça-feira.